Então, para a gente encerrar esse tópico, no nosso caso aqui, o que a gente percebeu foi que teríamos que abrir mão de buscar por essas respostas em qualquer ambientação, em qualquer livro, vencer o impulso de correr atrás de frasezinhas, enxertos de textos, vídeos, filmes, mestres, gurus, instituições, sair fora de tudo isso, porque tudo isso, como já dissemos, só acrescentou novos condicionamentos para tentar limpar de velhos condicionamentos. Isso não libertou. Ficar com o vazio mesmo, ficar com a própria ansiedade, ficar com a angústia, ficar com o tédio, ficar percebendo visceralmente todas as formas e dependências psicológicas, ficar observando atentamente toda a confusão produzida por esses condicionamentos e por essas dependências psicológicas, observar, ver mesmo toda a estrutura, ver como é uma estrutura medrosa, insegura, confusa, que oscila nas ideias, que oscila nas emoções, nos sentimentos, nos achismos, e que nessa oscilação ela nunca sabe o que é, qual que é a ação correta. Isso é o que nós estamos fazendo, experimentando, como cobaias. Não temos resposta nenhuma, mas isso tem ajudado a superar esse impulso que vem toda hora, toda hora vem, vai lá, lê uma frasezinha, toda hora vem esse impulso para buscar por algo que talvez esclareça o que é que poderia nos apresentar um viver em completude, em plenitude, um viver livre da ansiedade, livre da angústia, livre do vazio, livre do tédio, livre da falta de sentido, livre do medo, livre desse sentimento de superficialidade que é percebido em todas as ambientações, em todas as relações. Esse sentimento de ausência de uma liga, de uma comunhão real, profunda, impactante, visceral, livre das dependências psicológicas, um viver com clareza, com segurança em si mesmo. Isso está dando condições de não se identificar e não reagir neuroticamente a tudo o que passa na mente, a tudo o que passa nas emoções, a tudo o que passa nos sentimentos. Isso está dando condições de ter ali uma observação passiva, não reativa, que vê a própria falta de clareza, a própria falta de firmeza e que também dá condições de perceber a necessidade de um upgrade, vamos usar essa palavra, na capacidade de lucidez, na capacidade de fazer frente ao que é, como é. Então, como esses áudios nossos, eles não apresentam resposta, são áudios que, obviamente, não dão engajamento, não encorajam o indivíduo. A maioria sai correndo, a maioria não consegue ficar. Observando todas essas manifestações ações de inquietude que são sempre passantes, elas não ficam direto, elas são passantes, são oscilantes. Então, a maioria não quer saber disso. A maioria insiste em recair na busca por apontamentos psicológicos e terceiros. sendo que você nem tem como comprovar que os autores desses apontamentos realmente alcançaram isso que o próprio indivíduo sente que ele tem que alcançar. A maioria insiste em caixa. 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 A maioria insiste em caixa.